Vamos lá, terceira pergunta, já fui preso, eu posso ter posse e porte de arma? Pessoal, via de regra, não, tá? Se você já tem condenação criminal, você não consegue tirar posse e porte de arma no Brasil. Existem alguns artifícios jurídicos, né, que a gente usa, né, para que você tenha aí, entre aspas, né, a ficha limpa, que eu não vou entrar nesse requisito técnico, né, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu gravo um outro vídeo explicando a respeito disso, mas via de regra, não, tá? Se você foi preso por questões penais, você não consegue tirar posse e porte de arma no Brasil, tá? Aqui o que muita gente confunde, a pessoa que é presa, pessoal, por questão cível, tá? Questões cíveis não têm repercussão no seu processo de posse e porte de arma, tá, pessoal? Exemplo, preso por não pagar pressão alimentícia. Essa é uma prisão cível, tá, pessoal? Não é uma prisão penal. Então, portanto, ele não deixa, assim, entre aspas, né, de novo, a sua ficha suja, tá? Sequer você pode ser demitido do emprego por essa questão, tá, gente? Demitido pode, que o seu patrão pode fazer o que ele quiser, mas não por justa causa ou questão aí que mancha a sua idoneidade moral, tá? Essa é a prisão por alimento simples, é cível, tá, pessoal? Então, não, se você tem prisão criminal, não. Se você responde a processos, também não, tá? Então, a exceção à regra é essa prisão cível aí por questão de pessoa alimentícia, tá bom? Então, procure um advogado, se você já teve condenações criminais, procura única e exclusivamente um advogado pra tratar do seu caso, que ele pode ter uma saída aí para o seu caso. Despaixante bélico não consegue cuidar dessa questão, né, porque isso é uma questão privativa de advogado, porque vai entrar também em questões judiciais. Tudo bem, pessoal?